O diabo não precisa de um índio para usar, o diabo ele conseguiu uma habilidade que ele usa, é quem diz que conhece Jesus, anda com Jesus, beija Jesus como Judas, louva, canta, cara de dengoso, dengosa, cara de gente anjinho, mas no fundo, no fundo, enquanto tu está aqui sentado, dando glória, recebendo, Jesus me ajuda, Jesus me usa, toma minha frente, o satanás está do teu lado dizendo, está achando que vai, está achando que consegue, quero ver, eu ouvi muito isso na minha juventude, passei por humilhações em muitos lugares, igrejas, igrejas, e altar, simples com a roupinha que eu tinha, simples com a camisa, com paletó, gravata, era subestimado a todo instante, Aí depois que pregava que o céu descia,